Fala galera, aqui quem fala com vocês é Anísio do canal Game Shotcut e hoje eu quero falar com vocês um pouco da minha indignação com essas empresas que fazem review e esses canais de YouTube que ficam montando review em cima de jogos que tem defeitos pra culpar o Xbox de um mau desempenho enquanto passam o pano pra concorrência no Playstation, na Sony no caso, não tem problema né, é incrível eles tratam os problemas de um como se fossem pequenos problemas mas os problemas do outro são grandes problemas então eu tô assistindo ontem meu YouTube na boa quando aparece o pessoal da DF lá, pra não dizer o nome fazendo um videozinho de avaliação do Control mostrando que o Control rodava melhor no Playstation 5 do que no Xbox e eu parei pra assistir aquele vídeo e avaliar um pouco do que a imprensa faz sobre isso né esses caras que já são conhecidos por meterem a porrada na concorrência sempre elogiando a Sony e eu assistindo esse vídeo eu me dignei muito eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo também, checa se o sininho tá ativo pra você não perder quando tem vídeo novo no canal os caras fizeram uma review bem podre do Xbox rodando o Control na edição Ultimate né e fizeram passando o pano geral pra outro né porque o drop de frame que existe na empresa concorrente também ah, foram em algumas partes, foram coisas pontuais, nada demais aí quando acontece no do Xbox eles começaram a criticar falando que tinham muitos problemas que eles não sabem o que é que tá acontecendo aquilo que não parece ser hardware mas ao mesmo tempo ficou sempre uma crítica muito forte em cima da plataforma eu não tô dizendo que os caras focaram em dizer assim que o defeito era do Xbox mas também eles não empurraram o defeito completo pra cima da produtora do game eles ficaram dizendo que rodava melhor em um do que no outro e isso leva a gente a pensar o que é que esses caras ganham pra fazer esse tipo de coisa eu não sei o que é que eles estão ganhando com isso mas eu sei o que eles estão perdendo com isso eles estão perdendo a sua isenção quando faz esse tipo de coisa porque no próprio vídeo deles você consegue ver o Control rodando no modo qualidade quando ele começa a ter problemas na imagem com o Playstation 5 também mas ele diz que são problemas pequenos, são coisas pequenas e quando aquilo acontece no Xbox ele fala, poxa, mas aqui realmente a gente tem um problema muito grande e tal não, o problema aparece nas duas plataformas aparece mais na plataforma da Microsoft no vídeo da maneira que ele mostra mas os dois tem problema de queda de frame só que isso fica naquela passada de pano a empresa vai lá, conta só o que ela quer que você entenda mostra só as cenas que ela quer que você veja e deixa de fora o que tá acontecendo com o outro quando eles foram pro modo desempenho o Playstation 5 foi pior do que o Xbox mas aí eles falaram que a diferença era muito pouca entendeu? a diferença do desempenho do Control no Xbox ficou muito mais estável aí, tipo assim, você começa a olhar aquilo e a indignação vai surgindo, né? peraí meu amigo você tava reclamando da queda de frame do outro agora aí no modo desempenho o Xbox não tem essa queda de frame o outro tem a queda de frame e aí não, isso é um... são pequenos pontos são em pequenas partes, talvez você nem note isso não vai atrapalhar a sua gameplay você vai se divertir então assim, por que que pesa dessa maneira? o que que esse pessoal ganha quando faz isso? eu acredito que a maioria se identifica com o seu público ele olha que o público é daquela maneira e parte pra aquele haterismo calculado o cara ele é hater, mas ele é hater sabendo que o público dele vai bater palma pra ele se ele falar mal de uma coisa, ele sabe que o público dele vai gostar que ele fale mal daquilo ali então ele faz levemente porque ele quer manter o pessoal da concorrência assistindo lá ele não quer que os caras parem de assistir o vídeo no canal dele não quer que quem gosta de Microsoft saia de lá porém ele quer alimentar a disputa entre o pessoal da Sony e Microsoft falando bem pra maior parte do público dele eu acredito realmente que ele se baseia nos comentários dos vídeos nas coisas que acontecem nos sites dele o que chega de comentário pra ele na rede social e ele percebe que ele tem um público em sua grande maior parte sonista então ele pega e faz o conteúdo calculado pra aquilo e quanto mais ele estimula esse tipo de comportamento ele percebe que aquilo ali rende mais visualização pra ele porque eu não sei quem tem uma análise, quem tem acompanhado isso mais de perto eu gostaria que deixasse o comentário aqui se vocês voltarem e assistirem meu vídeo sobre o Demirium você vai ver que o jogo rodou muito bem na plataforma da Microsoft nos dois, no Xbox Series X e no Xbox Series S mas não é isso que eles mostram eles sempre focam em mostrar o downscale nos momentos da tela dividida eles sempre se preocupam em mostrar a falta do ray tracing no Xbox Series S e ficam comparando aquela plataforma mais básica com a plataforma Playstation 5 que não é a concorrente direta eles podem fazer a comparação mas note que as empresas que estão sempre fazendo esse tipo de comparativo elas não citam que aquele videogame é um de entrada eles não dão um desconto pro Xbox Series S mas quando eles fizeram o teste de desempenho pra abertura do game o Xbox Series S ganhou do Playstation 5 pra abrir o Control Ultimate Edition e isso, eles falam ah, mas ganhou foi ali menos do que um piscar de olhos de diferença então assim, o que eu tô falando é que quando o Xbox se sai melhor nas provas do que o outro eles dizem que a diferença é muito pouca e que não vale a pena ser citada que foi uma diferença muito técnica algo que não impacta no resultado final essa passada de pano pra concorrência não existe quando é do lado da Microsoft se a Microsoft perdesse por 11 milésimos de segundo eles iam dizer que o outro foi mais rápido e acabou mas o que é pra ser levado em consideração eles não levam claro que eu não acredito que os problemas desse game se dêem devido ao hardware do Xbox com certeza é algo do port do desenvolvimento do jogo se ele não foi portado se ele foi desenvolvido pras duas plataformas simultaneamente aí a gente tem que ver o que foi que aconteceu lá na produtora do game eu não acredito que os problemas que acontecem no Playstation 5 é por causa do hardware do Playstation 5 o Control ele foi um jogo que rodou porcamente até nos computadores então a gente não tem que ficar buscando muita coisa pra gente entender que o problema é o game mas essas empresas que estão fazendo o review foi só o jogo brotar na loja da Microsoft chegou a versão no Xbox pronto, começou a ladainha o mimimi todo mundo falando a mesma coisa dizendo que a versão que roda melhor no Playstation 5 o que a gente tem que entender o port é feito pela desenvolvedura a Microsoft não trabalha nessa parte a Microsoft avalia e lança o game na plataforma dela e o game está rodando melhor no modo desempenho no Xbox isso eles deixam de lado eles não falam sobre isso a queda de frame que acontece no Playstation 5 no modo desempenho não acontece no Xbox mas eles não falam sobre essa parte eles pegam no modo de qualidade no modo gráfico onde o Xbox tem partes do jogo que tem a queda de frame e foca naquilo ali em dizer que aquilo ali ficou pior lá mas a queda de frame também acontece do lado da Sony mas aí é pouca coisa aí é não, aí está tranquilo aconteceu porque o jogo é isso, aquilo daqui a pouco melhora, sai um update o que eu estou falando é que tem alguém ganhando com esse estímulo e a maioria que está ganhando com isso daí são os canais os canais que querem estimular essa guerra a guerra de plataforma eles ficam nessa daí mantém o público perto porque o cara gosta o cara gosta de ouvir a plataforma que ele não gosta falarem mal dela mas ao mesmo tempo o outro cara que está lá que é da Microsoft está carente de informação e às vezes ele não conhece outros canais que trazem a realidade que mostram o jogo avaliado da maneira que precisa ser então ele fica preso lá naquela plataforma a plataforma elogia um pouquinho e fala mal, muito mal do outro então ele fica pensando não, é vou continuar assistindo fica até chateado com os caras e tal mas ele não sai de lá e essa plataforma ganha com isso que ele mantém as visualizações do cara ele mantém muitas vezes o cara até inscrito no canal deles e continua semeando esse ódio aí sobre essas plataformas e passando pano para a produtora do jogo que fez um porte ruim do jogo ou fez um desenvolvimento ruim do jogo não aprimorou da maneira que deveria ser porém, nas partes que o Xbox saiu melhor do que o Playstation 5 foram pequenos desempenhos foram pequenas características melhores nada que mereça ser considerado então galera o que eu tenho para dizer sobre isso é que o Xbox Series S ganhou no tempo de carregamento para o Playstation 5 o Xbox Series S se mostrou muito mais estável no control rodando ele com melhor taxa de quadro no modo de performance e no modo desempenho ele rodou o jogo muito bem ele tem queda de frame coisa que é culpa da produtora do game e que ela tem que resolver não é a gente como usuário que tem que ficar aqui preocupado que a plataforma está ruim não a gente tem que se queixar com a produtora do game se ela está achando que fica melhor para ela desenvolver para outra ok mas ela quando lança um jogo na outra plataforma no Xbox ela tem que se comprometer em rodar com a mesma qualidade se ela desempenhou lá com aquela performance ela tem que buscar como alvo lançar igual nas duas e eu espero que dentro em breve nos updates ainda fique melhor no Xbox para que eu quero ver o que é que essa empresa essa DF aí vai falar sobre ele no futuro quando tiver o update eles vão lá mostrar que ficou melhor do que o outro no modo qualidade porque no modo performance ficou melhor mas eles não falaram isso eles disseram que a diferença é muito pouca que não merece ser considerada então pessoal se vocês estão gostando de estar aqui me acompanhando eu peço mais uma vez o like de vocês que vocês compartilhem esse vídeo e verifica se o sininho está ativo checa também meu último vídeo e lembra que eu estou fazendo outros vídeos de jogos indies e estou trazendo isso no canal de maneira alternada em dias diferentes onde eu vou estar distribuindo chaves de games que vocês vão poder estar baixando para o seu Xbox ou para outras plataformas as empresas de games estão me mandando essas chaves e eu vou distribuir aos poucos para vocês nos meus vídeos mas não nesse tipo de vídeo que sai ao meio de 15 vai ser no formato dos vídeos falando sobre jogos indies valeu pessoal e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí